Vai começar E eu fingindo que você não está lá Mas o balanço já começa a envolver Ou não para Assinou de lá, dei um tchau daqui Sugerimos um bate-papo Vou me apaixonar, tô ficando afim Só Deus sabe onde a noite vai dar A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda a gente se envolve e começa a dançar A dançar A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda a gente se envolve e começa a dançar Muito prazer Eu quero ver você mexer sem parar Me aperte e vem colar seu rosto no meu Segura e firme, então começa a girar E não para Mais uma vez Envolvando seus braços, quero sentir O seu calor, uma dança bem sensual E se prepara, eu vou querer outra vez Oh, não para Vem colar em mim, se perder no som Eu já vi que essa noite é nossa Tudo é bom assim, quando é natural Quando a gente se atrai no salão A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda a gente se envolve e começa a dançar A dançar A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda a gente se envolve e começa a dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Se apaixonar Vem, vem dançar Se apaixonar Assinou de lá, dei um tchau daqui Sugerimos um bate-papo Vou me apaixonar, tô ficando afim Só Deus sabe onde a noite